Olá pessoal, estou aqui com a Luciana da Doce Luciana, nós estamos aqui na Feira Nova Aquino na Vila Mariana Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 83 E me diga uma coisa Luciana, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Aqui a gente trouxe muito docinho, muito feliz É doce né, a Luciana é doce, vamos mostrar aqui, o que é isso aqui? Aqui tem bolos de prestígio, banhado no chocolate, red velvet banhado no chocolate branco Aqui já vi que é 7 reais o bolinho, tá legal, e aqui? Tem o bolo trufado de morango, que é 8 reais a fatia Trufado de morango, 8 a fatia, legal, e aqui? Cookie de leite condensado Deixa eu ver aqui como é, tá aqui, cookie, que o sol pegou, cookie de leite condensado, tá aí Esse é 4,50 4,50 esse é? Brownie com castanha do Pará Brownie com castanha do Pará Tá aí, quanto esse? Esse é 6 6 Aí tem os fudis Vamos mostrar o que que é isso aqui? É um chocolate com leite condensado Misturou tudo, chocolate e leite condensado, como é o nome? Com leite condensado, é fud Fud, fud, quanto é o fud? Vou deixar aqui, depois eu vou É 12 a caixinha 12 a caixinha E fora isso tem? Aqui são os fudis para mistura, para você fazer na sua casa Ah, aqui é o pote que eu posso comprar e fazer o doce na minha casa Pode fazer o brownie na sua casa O brownie tá aí, quanto é o pote? O pote é 30 30 reais E aí, tem mais? Esse é para degustação, né? Legal, me diga uma coisa Gostei do seu doce, do seu produto Quero encomendar para a festa Como é que eu te acho, quando eu não te acho aqui? Me acha no Instagram, na arroba Doce Luciana Tudo junto Ou pode me contatar no WhatsApp Que é o 949-08-2388 Legal, vou mostrar aqui para ficar bacana Olha aí, ó Desde 2018, adoçando a sua vida Doce Luciana, bolos, doces, sobremesas Encomenda e orçamento também 949-08-2388 No insta, arroba Doce Luciana E tá aí no gmail Doce Luciana Confeitaria Arroba Gmail.com Luciana Sucesso sempre Valeu